Olá meninas De novo Eu tô tentando fazer a voz, mas não sai mais daquele jeito Sete anos depois, gente Vamos Olá meninas Olá meninas Olá meninas Hoje nós estamos aqui Olá meninas Fala normal, Bela Mas não falei, a gente estamos Olá meninas Olá meninas Hoje nós estamos aqui Olá meninas A gente estamos aqui hoje pra fazer uma tag Pois é Hoje nós estamos aqui Pra responder a tag Filha te conhecendo melhor Acho que isso aí Bem parecido, né Hoje a gente estamos Uma tag Eu fiz esse vídeo com a Bel Há sete anos atrás E hoje nós estamos recriando o vídeo Então a gente já deixa like aí Se vocês quiserem a gente pode fazer Outros vídeos assim Nosso primeiro vídeo É A gente podia recriar o vídeo inteiro Mãe É No penteado para meninas A trança embutida Então se esse vídeo tiver muito like A gente recria outros vídeos Da Bel pequenininha E de você também Eu pequenininha? Menor Eu menor Mas nova Ah, tá bom Então vamos lá Qual o seu nome? Isabel Qual o seu nome? Isabel Isabel de que? Fala de Magdalena Eu só te faço pergunta não? Não É filha te conhecendo melhor A mamãe te faz as perguntas Quantos anos você tem? Isabel faz Magdalena Quantos anos você tem? Doze Deu defeito Deu defeito, menina Treze E quantos anos você tem? Cinco Vou fazer seis e um E Eu esqueci Dia 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 17 de março Dia 17 de março Qual sua série na escola? Oitavo É E Qual sua série na escola? Eu vou ir pro primeiro ano Porque ainda tô de falhas Qual sua cor favorita? Acho que é rosa e azul E vermelho Você não lembra de nada do que você respondeu, né? Não Então depois você vai ver o vídeo também Acho que rosto Gente, eu gravei um vídeo desse também Filha de Conhecendo Melhor com a Nini Qual sua cor favorita? Eu tenho três cores Não Quatro cores favoritas Eu acho Não, eu acho mais seis Olha Cinza Do lado Roxo Azul Rosa Verde E a Malala Mas dessas, qual você gosta mais? Ah Tá roxa Então, depois que assistir esse vídeo Vocês podem ir lá e comparar as respostas dela com a Abel Qual sua comida favorita? Macarrão com queijo A grande Se eu não me engano Foi a mesma resposta Porque eu não vi o vídeo, gente Eu tô vendo as perguntas aqui Mas eu não vi as respostas da Abel há sete anos atrás Vou ver depois E qual sua comida favorita? Macarrão com queijo Se tia e a mamãe prepara Qual o seu livro favorito? O nosso Segredos, educar, agenda e para... e Frambel e Nila são as melhores amigas É, quando que naquela época a gente achava que ia ter livro, né? Quem que eu respondi, mãe? Eu acho que foi livro de princesas Qual o seu livro favorito? Ah, esse tá aqui, ó Esse tá aqui, ó Do que você gosta de brincar? É, boneca, pique-pegas, esconde-esconde Acho que eu falei igual, hein? Eu também não vi o vídeo Do que você gosta de brincar? Com duas bonecas e com muito mais de bonecas Qual o seu brinquedo favorito? Eu não lembro das respostas, gente Eu lembro do macarrão com queijo E de livro de princesa Acho que boneca é jogo, assim, jogo Globão É, jogo Qual o seu brinquedo favorito? Eu já disse A mesa O que você mais gosta de brincar? Agora, qual o seu brinquedo favorito? Ai, isso é difícil Ai, gente Ah Por que, por que Ah Eu já Ah Há um jogo com o carroçal Tem pazinhas É muito divertido A gente adora brincar do jogo do carroçal Ela ganha mesmo Ela ganha mesmo Ela é esperta Né, Bel? Ah Eu ganho sempre O que é Deus pra você? Amor Paz O que é Deus pra você? Hum Boazinho Bom Do que você mais gosta de brincar com sua mãe? Jogo Estava lendo os jogos E quem ganha? Hum Ai, próximo Gente, vocês tem que assistir o Diário de Família Deu briga? Deu Deu briga Ai, que fofura Nome da sua melhor amiga na vida? Francinati Ai, meu amor Nome da sua melhor amiga na escola? Vai dar briga Todo mundo Não Não Tem que falar o nome de uma Quem eu falei aí? Eu me lembro dessa resposta Eu acho que foi Isadora Todo mundo, mãe Nome da sua melhor amiga Da escola? Pode ser duas ou três Pode ser quantas você quiser ou só um A melhor A melhor amiga Ah Se chama Isadora Isadora Nome da sua melhor amiga Você pode gostar de todo mundo Mas tem uma melhor amiga Ah, eu acho todos melhores Não, um melhor amigo da vida Um Todos Amigo da vida Amigo da minha amiga Ó, minhas melhores amigas da vida Nina e Bel Não vai falar, né? Todo mundo, mãe Mas é uma amiga Minhas amigas Nessa aula Ela não vai falar de jeito nenhum, né, pai? Não vai É que ela não quer desagradar ninguém Ela não quer desagradar Ela não quer falar o nome de uma pra outra Ficar com ciúme Vamos lá Qual o seu animal favorito? É fantasma não, é o vento Elefante Elefante Animal de casa É gato, cachorro, furão Um, Isabel É De casa é gato, cachorro, furão Porque eu tenho estreito Mas se você tivesse que escolher entre o gatinho Didi Que você escolheu Não, mãe Cachorrinho Dom e Dudu E Diana Quem você escolheria? Se pudesse salvar Não, mãe Não tem essas perguntas aqui não, gente Eu vou Que eu vou Qual o seu animal favorito? Ah, pode ser dois Pode Ah Eu ainda vou ganhar um rato Porque minha alergista tem de deixar Porque eu tenho um pouco de alergia Eu já tenho uma passarinha aqui Eu vou ter um rato Qual o nome da sua passarinha? Gracinha Gracinha Ela já tem cinco anos É uma calopsita, né, Bela? A calopsita Por que é importante cuidar da natureza? A natureza é muito importante, né Porque de lá nós tiramos muitos recursos naturais E muitos deles é necessário para a vida E se não tiver, se a gente não cuidar Se a gente poluir a natureza não vai ter mais água Ar Mas só vai ter ar poluído Por que é importante cuidar da natureza? Porque é muito arte de deixar a natureza assim feia Assim mal cuidada E não pode jogar papel no chão para ficar limpinha Igual a nossa casa A nossa casa Um apartamento Uma casa A missão De entrar a nossa casa mesmo Que a gente mora Então não pode sujar Se não ela morre Porque Ela é muito bonita para a gente, não é? Eu sei que tem outros lugares bonitos Só que também a gente gosta daquita, tá? Então tem que cuidar Isso aí, meu Muito bom Uma coisa que te deixa triste Muitas coisas, né Doença, violência Uma coisa que te deixa triste Ah, quando eu fico doente É meio ruim, não é? Pessoa doente Nem pode brincar Só fica olhando Uma coisa que te deixa feliz Minha família Estando bem com saúde Uma coisa que te deixa feliz Ah, quando eu tô viajando para lugares novos Super parques Trinquedos Um recadinho para as amigas Pode ser para todas Recado, minha Você é com cinco anos Acho que tinha cinco ou seis Você mandou recado É possível Sete anos depois Você não manda recado, minha Pega alguma coisa Fala Agora é para todo mundo Não é para uma só, não Legal Amigas Eu amo vocês Amigas O que importa é ser feliz É, fala Amigas O que importa é Ser feliz Um recado para minhas amigas Para as suas amigas Ah, que eu gosto muito dela Estarando, ficar colocando comentários Fazendo pelacinhas É muito bom mandar recado Também mandar para a gente Faz uma tag para a gente ver Também muito especial Com muita gente Agora vamos ver Eu estou muito animada Pois Não, a gente vai ver Depois lá no vídeo No canal Agora a gente está gravando Agora eu vou editar Juntamente com a produção Fala oi produção Tchau E depois a senhora Vai no canal ver E dá like no vídeo Mãe, quer ver agora? Não Mãe Por favor Quero saber E o gente Depois que cresceu Deu defeito Gente É a pai Gente, eu vou descer a escada Tchau Tchau Agora eu vou descer de elevador Que bobeira E agora eu vou descer a escada rolante Você aprendeu a se esbober Gente, não tem uma coisa de besteira Porque a minha filha faz aula Não sei de onde é Nem sei se é no Tik Tok Não sei de onde essa menina Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Desça, gostei Se inscreva no canal A gente mudou muito A gente está mais ou menos igual Eu mudei muito Ou não É É a pai Deu defeito de vez Deu, né? Deu Tchau Até os próximos vídeos Tomás Estão gostando Beijinho Deixão Um, dois, três e Mua E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce